Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com o Coffee All Stars para a gente fazer então o segundo capítulo do evento do Samurai Showdown, beleza? E se não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força e eu vou deixar rolando a gameplay aí para vocês curtirem o modo de história, beleza? Bora! E aí E aí E aí O que é isso? Ahahahah! E aí Ahahahah! Ahahahah! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Tá aí o narrador falando, é isso Tá acabando o capítulo 2, espero que vocês tenham gostado aí Se gostou se inscreve no canal Vou ficando por aqui, até a próxima e fui!